E aí galera do YouTube, tranquilo com vocês? Até bem com mais uma gameplay de Horizon Zero Dawn aqui pro canal, pessoal. E bora continuar com a gameplay que tá muito louca desse jogo aqui. Se você gostar desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like, seguir na Twitch TV e nas redes sociais. Todos os links estão aí na descrição do vídeo, beleza? Então bora lá, pessoalzinho. A gente parou meio que no meio de uma missão no vídeo passado, né? A gente precisa continuar essa missão nesse vídeo. E nos próximos, obviamente, pra continuar até zerar o jogo. Vou tentar estender os vídeos um pouquinho mais, talvez uma média de 40 minutos pra gente ganhar tempo aí, firmeza? Ó, tem um bicho aqui já ficando brabo com a gente. Vai apanhar, meu véi. Vai apanhar, véi. Quem tá apanhando sou eu, pelo visto. Nossa, aí eu mandei bem. Aí eu mandei bem. Só dei porrada na lombinha. Só foi só porrada na lombinha. E morreu rapidão. Show de bola. É isso que... É isso que nós gosta. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Pegar mais casco e cabo. Aí aqui tem uns gravetinhos, beleza? É, a gente vem pra cá e pega uma parada de medicamento, que é bom, né? Ali tem um daqueles bichos que rastreia, ó. Bem ali. Eu posso até marcar o caminho dele apertando G. Show de bola. Aqui tem mais uma parada que deve ser de cura. É de cura, sim. Aqui é pra gente poder fazer umas flechas e tudo mais. Pelo visto, a gente tá 400 passos do nosso objetivo. E tem uma série de bichos que podem ver a gente aqui. Ó, ó, ó. Eu não queria que esse bicho ficasse alertado sobre mim. Porque senão eu vou ter que lutar com ele, mas meio mundo de gente ali. Se ele me ver, eu vou ter que brigar. Ah, lógico. A ideia é dar bem na lombinha ali, ó. Bem... Isso. Bem naquela parada verde nas costas dele. Isso, véi. Já tomou, já tomou. Beleza, aqui já foi. A gente já pega os itens. E tem mais. Esse aí já foi. E aí? De todos, na minha opinião, esse aqui é o mais de boa. Porque é só você dar um na boca que ele morre. Então, na minha opinião, não é o mais de boa entre todos, né? O que é isso aqui? Pegar flor metálica. Flor metálica. Caraca, isso deve ser bom, véi. Tem cara de ser bom. Bom, um dos nossos inscritos aqui pegou, colocou no comentário de que seria interessante a gente investir bastante em gelo aqui no jogo. Eu ainda não sei como que eu invisto em flechas de gelo, coisas assim. Mais pra frente, pode ser que eu venha descobrir. Então, eu queria só deixar esse agradecimento. Eu até esqueci o nome de quem foi agora, porque eu não li recentemente o comentário na gravação desse vídeo. Mas, de qualquer forma, eu deixo meu agradecimento aí. Brigadão. Vamos seguir por aqui, então, véi. Ó, esses bichos... Eu não sei se eles são montáveis, tipo, se é bacana montar neles ou não. Ih, caramba, ele vai me ver. E ele vai avisar o resto. Já me viu, já me viu. Vou tentar correr pra cá, ó. Não, 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 não. Tô gostando de uma forma de converter ela, mas como vou descobrir? Vamos resfriar aqui. Parece que tem mais por aqui. Bastante coisa. E eu tomei umas porradas nervosas ali, né, véi? Ainda bem que eu tinha pegado umas paradas pra me curar. Cara, eu tô achando bem difícil isso, porque tem muito bicho por aqui. Olha lá, aquele ali tem cara de ser perigoso. Se eu não me engano, é aquele bicho ali que atira, mano. Aquele ali atira. Então, se eu puder passar lá por baixo na montanha, eu acho que é uma escolha melhor. Vamos por aqui, ó. E eu vou tentar converter aquele bicho ali. Não, aquilo não é um bicho, ou é? Não, aquilo é uma fogueira, burro. Os bichos tão pra lá. Mano, eu consegui confundir uma fogueira com um bicho, véi. Eu sou muito doido, tem hora. Bom, tudo bem. Vamos seguir. Eu acho que cavalgando seria mais fácil chegar até lá. Mano, tem daquele bicho aqui. Complexo, hein? Ele vai virar pra cá em breve, então eu tenho que passar rápido. Vai virar pra cá agora. Esconde. Vou até coletar e vou ficar escondido só até ele das costas ali. Porque se esse bicho me ver, eu acho que não vai ser muito bom, véi. Ó. Deixa ele passar. O outro eu também quero dar uma olhada. Beleza. Então a gente consegue passar sim. Vamos passar por aqui, ó. Pelo menos evitando aquele bicho ali, a gente não tem um confronto milenar aí, né, mano? Porque ele é perigoso, aquele ali. Porque ele é difícil de lutar, mano. Vamos embora, ó. Aí tem uma série de bichinhos. Nenhum parece ser do mais perigoso. Ali na frente nenhum parece ser do mais perigoso. Mas, mesmo assim, eu quero tomar um cuidado. Eu tenho que chegar ali. Então eu tenho que limpar, né? Não adianta, eu tenho que limpar. Vou limpar, então. É, vigias corrompidos. É, vigias corrompidos. Tá liberto. Esse foi. Esse é um pouco mais perigoso. Nossa. E eu aperto o R pra recarregar o arco, véi. Toda vez. Eu sempre aperto o R pra recarregar o arco. Meu Deus, ele é rápido. Cara, ele é muito rápido. Não dá pra fugir deles. Eu tô muito ruim. Eu tô muito ruim. Eu tô até forçando a vista aqui pra tentar... Matei. Eu não tô nem olhando onde eu tô indo, pra ser sincero. Eu só tô rolando. Peraí que eu vou trocar de flash. Puta, na água não é muito bom pra mim. Queima. Meu Deus, cara. Que dificuldade. Uau, ele é rápido. Ele é bem rápido. Toma. Cara, que dificuldade, meu velho. Caraca, mano. Caraca, mano. Que difícil, véi. Tô quase morrendo do coração aqui, mano. Tô pulando de um lado pro outro faz tempo. Tô rolando, rodando, rodando, rodopiano aqui, mano. Matei bicho com todo tipo de flecha que eu tenho aqui. Caraca, mano. Meu coração tá até acelerado aqui, véi. Que dificuldade, mano. Mas nós mandamos bem, mandamos bem. Eu acho, sei lá. Deve ter sido ruim. Beleza, vamos pegar as coisas em volta aqui. Vamos restabelecer, respirar um pouco na vida real também, porque senão a gente morre. Pegar mais uns equipes aqui desse bicho. Pegar mais galho pra fazer flecha, porque... Isso aqui vai fazer falta uma hora se eu não tomar cuidado, mano. Vamos lá. Vamos colar aqui na fogueirinha. Fazer aquele salvamento rápido, tranquilo. E a gente já segue com o objetivo da nossa missão. Parece que o interessante era eu ter uma montaria, né, mano? Pra conseguir chegar nos lugares mais rápido. Eu ainda não vou usar medicamento. Apesar de ter como, porque... A life tá praticamente cheia, né? Então eu acho que não precisa, por enquanto, a gente usar medicamento. Deixa assim, por enquanto. Tem uns bichinhos pulantes ali. Coitado deles. Eu fico imaginando esses bichinhos normais no meio dessas máquinas aí, ó. Caraca, mano. Isso aqui é um pavão, véi. É um pavão. Ô, abre aí, tio. Deixa eu ver seus olhos. Coitado. Deve estar na sofrência no meio dessa loucura toda. Será que se eu matar esses bichos? Pavão, ave, esses bichos que são de carne. Eles me dão coisas pra rir lá? Pra aumentar minha life? Tipo, carne aumenta a life? Não sei. Eu vou pegar sempre essas plantinhas, tá, pessoal? Não sei se sabe quando posso precisar. Talvez vocês estejam verificando no canto superior esquerdo da tela aí, que de vez em quando pisca como se fosse um FPSzinho. Eu deixei assim pra eu poder ir acompanhando os frames que tá, ver se tá boa qualidade. Pelo menos só nesse vídeo, tá, pessoal? Então eu peço desculpa se isso aí estiver incomodando vocês. No próximo vídeo isso não vai ter mais, porque é mais uma questão de eu precisar acompanhar nesse vídeo aqui somente. Fiz algumas alteraçõezinhas aqui. E eu falei, pô, vou dar uma acompanhadinha. Vai aqui, né, mano? Beleza. Vamos seguir aqui, então, com o objetivo da missão. Aqui deu uma tranquilizada. Aqui deu uma boa tranquilizada, ainda bem. Nossa, deu um... Umas travadinhas meio chatas aqui agora. Não sei porquê, mas tudo bem. Eu vou pegar sempre essas plantinhas. Pra poder ter cura. O forte dos car já foi atacado? Vixe, mano. Olha a treta. O que que é aquilo lá, mano? Saia daqui, garota. Estas máquinas são perigosas. Ah, e eu não sei. Encontrei esse bom, esse aqui, ó. Meu Deus, mano. Meu Deus. Encerrou. Pula, pula, pula. Não, não. Pula. É pra pular. Lógico que dá pra pular desse local. Você ficou louco? Eu tô tentando matar a primeira, que ele é menor. Olha, eles me cercam, mano. Aqui vai ser uma dificuldade tremenda. Vamos passar pela prova. É aprovação, é aprovação. Esse já foi também. E a gente tem um... Mais chato vindo aí, ó. É, ma'am. Queima. Queima. Você é outra história, né, bichão? Ô, eu saí. Eu saí dessa pedra. Eu pulei bem na hora. Tá complicado. Tá complicado, pessoal. Tá difícil. Mas a gente vai passar pela prova. A gente vai passar pela prova. Toma. Ai, que maravilha, véi. Que maravilha, véi. Ai, toma, desgrama. Morre, filha da mãe. Ô, mano, que treta, véi. Eu achei que ia morrer, mano. Na boa, véi. Que desgraça, mano. Vixe o treta. Vamos pegar agora os... Os restos mortais, mano. Vamos pegar os restos mortais, mano. Caraca, eu achei que ia morrer, véi. Foi uma treta atrás da outra. Tô ficando mole, mano. Tem que jogar mais jogo de tiro. Eu vou chegar, mano. O caminho das pedras quebradas não é fácil, mesmo com o tempo bom. Talvez queira falar com o Capitão Balan. Ele veio de Meridiana faz pouco tempo. Encontre-o no forte. Numa sacada à esquerda, com vista pro vale. Certo. Valeu. Nós que devemos agradecer você por se livrar daquelas máquinas. Vá com a luz, Nora. Esse cara é mais gente boa, pelo visto. Combateu a corrupção. Sim, combati a corrupção. Meu nome agora é Lava Jato. Ai, eu desisti de fazer piada, véi. Na moral. Eu dou risada das coisas que eu mesmo penso, mano. Eu sou muito idiota, véi. Tá, vambora. Vamos por aqui, ó. Mano, mas peraí. Isso é longe. Eu vou achar o Olhinho e ouvir tudo o que ele sabe. Quem eram os assassinos? Como eles me viram pelo foco dele? Quem é a mulher? A que se parece comigo? Por que querem me matar? Os rastros do Olhinho levam à Meridiana. Quando eu achá-la, ele vai falar. É só o que as terras foram a entender. E vai pagar pelas vidas que destruíam. O que será que esse cara faz? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Porque agora eu tenho que ir longe pra burro, mano. Nossa, eu tenho que ir longe pra burro agora, cara. Talvez seja interessante eu comprar alguma coisa por aqui. Ah, tem uma missão secundária. Eu não vou fazer. Comerciante material de caça. Ali pra cima. Bom, eu acho que, de repente, eu deveria comprar alguma coisa. Não sei. Não tenho certeza. Mas eu vou seguir assim. Chefe de guerra Sona. Chefe de guerra Sona. Talvez seja interessante procurar uma chefe de guerra chamada Sona, né? Guarda caja. Aqui é o... Oh, ur! Oh, ur! Isso aqui é chefe de guerra? Não é a Sona. Não, com certeza não é ela. Cara, na boa. Eu não vou procurar por chefe de guerra, não. Eu vou pegar e vou meter o pé lá pra meridiana. Vamos partir pra meridiana. De repente, deveria ter alguma coisa boa. Que talvez a gente pudesse comprar por aqui. Não sei. Algum tipo de flecha ou sei lá. Mas eu acho que do jeito que a gente tá, dá pra ir. A gente pega, consegue, de repente, corromper alguma montaria, sabe? E usar a montaria pra... Pra fazer um caminho mais rápido. Se desse pra corromper um desses pavões aqui, ou esses pavões, essa ave aí, seria da hora, né, mano? Sair de passarinho pra lá. Ai, caramba, velho. Só 1.600 metros só, pô. Do lado. Do ladinho. Vamos andando por aqui. Inicie as provas de caça. Aperte TAL pra abrir as missões. Isso eu não quero fazer prova de... E que é aquilo ali? Eu vou tentar ir por cima, na boa. Você é doido, mano? Olha o tamanho desse bicho, velho. Eu vou tentar vir por cima aqui, mano. Olha o tamanho. Você é louco, mano? Enfrentar 3 desse aí ao mesmo tempo junto. E aqui tem uma fogueira, ó. Ó se eu não consigo chegar nessa fogueira. Já é me estrepar. Hum, aqui tem um comerciante. Vamos falar com ele. Estilingue, lança corda, armadilheira. Arco de guerra. Troca arco de guerra por... Isso aí. Tem um tal de um chocalho. Tem um estilingue que parece ser bom. Tem umas coisas meio interessantes aqui. Olha só. Ele tem umas coisas muito fortes aqui, mano. Arco caçador da sombra. É casco pra caramba, velho. Ó, tem umas coisas muito fortes aqui, mano. Que dá pra fazer. Na parte de trajes. Ó, tem uns trajes muito loucos, mano. Trajes de sobrevivente e tal, ó. Eu não sei se eu compro um traje. Armadura carja. Ó, aqui. Armadura da Nora Valente e tal. Ó, mano. Tem uns negócios bem legais aqui, velho. Dá pra gente vender coisas também. Isso aqui, ó. Essa peça rara de máquina coleta apenas cabeças largas. É valiosa pra comerciantes. Coletada apenas de cabeças largas. Vamos vender, mano. Isso aqui eu quero vender. Ah, coletada apenas de máquinas de tamanho médio. É valiosa pra comerciantes. Se eu não uso. Negociar, vender... É, exato. Vamos vender. Uso, negociar, vender, vender e tal. Bastante coisa que dá pra gente tá vendendo aqui, ó. Tem umas coisas aqui que é só vender mesmo. Que ela não tem... Olha lá, ó. Essas paradas aqui dá pra usar em montagem. Eu não... Eu não vou mexer não, na boa. Vou falar com eles de novo. Só rapidinho. Ver se a gente consegue comprar alguma arma mais... Mais parruda aqui, mano. Eu não sei quantos cacos eu tenho. Sei lá. Munição, 15. Quebra o bagulho. Uso uns negócios bons. Parece ser um bom arco. Arco de precisão, não, obrigado. Arco de guerra. Precisa de algumas coisinhas que eu ainda não tenho. Eu vou pegar esse arco de caçador. Não dá pra comprar. A bolsa de armas está cheia. Nossa, eu tenho que vender arma, então. Esse aqui é o quê? Arco de precisão. Na minha opinião, não preciso. Dificilmente eu tenho usado arco de precisão. Sim. Obrigado, mano. Beleza. Então... Bom, deixa eu tentar equipar ele. Como é que faz? Bom, eu até esqueci como é que eu mexo no meu próprio inventário. De repente, apertando o I. Toma! A gente tem aqui, ó. O arco de caçador Carja que é o que eu acabei de equipar. Tá lá, véi. Será que é o certo já? Segure pra soltar. Eles são iguais, a impressão? Eles aparentemente são iguais, o que faz de mim um gênio. Eu sou um gênio. Peraí, mano. Rapidão. Eu preciso comprar só mais uma arminha de você aqui, um pouco diferente. Se tiver, melhor que a minha. Parece que não. Ah, beleza, pessoal. Não vou perder mais tempo com esse cara aqui, não. Falou, mano. Valeu. Acho que a gente pode pular aqui e já seguir viagem. Já pensou se eu pudesse dominar esse bicho grandão aí? Hã? Aí, aí, meu amigo. Aí você tá começando a apresentar uns negócios um pouco diferentes do comum, né? A chifroila dele é o ponto fraco dele. Mano, vamos ficar abaixados que de jeito nenhum eu quero que esse bicho aí me veja, mano. Ou talvez ele não seja agressivo, porque tem gente andando aqui de boa. E aí? Vocês estão de boa aí andando? Bicho talvez não seja agressivo. Vamos correndo. Talvez fosse legal eu dominar algum tipo de bicho pra poder ir pra lá, né? Não sei. Descobri uma fogueira. Eu ainda não vejo essa fogueira, mas tudo bem. Vamos seguir por aqui. Ah, tem tipo um... Vou acender essa fogueira. Legal. Vamos continuar. Quê? Tá doidona, velho? Vai pular de onde daqui, você é louco? Pular daqui que você morre. Bom, vamos seguir aqui então. A gente tá a 1.200 metros, o que é bem longe, pessoal. Eu acho que o interessante seria eu realmente conseguir uma montaria, mano. Se eu não conseguir uma montaria, vai ficar muito ruim de chegar lá, velho. Ó, tem várias coisas pra pegar ali embaixo. Mas eu vou deixar esses recursos aí, velho. Eu vou ficar descendo pra pegar esse monte de coisa aí pra carregar. Talvez, lógico, seja vantajoso pra mim lá na frente. Mas, enfim. Luz solitária. Ah, e tem um bicho ali que talvez possa ser domado. Eu lembro que é chegando perto e apertando o E, né? Eu acho que vale a pena tentar, mano. Se eu só conseguisse analisar o caminho que ele faz... Eu acho que talvez fosse interessante. Vou ficar abaixadinho. Vou esperar ele levantar a cabeça. E abaixar de novo. Porque quando ele fizer isso, eu sei que eu vou ter tempo de ir lá e dominar ele. Olha lá, eu levanto a cabeça, ando um pouquinho. Aí, abaixou. Aí, abaixou. Tem que ir devagarzinho. Ó. Você é meu! Ah, você é meu! Agora você é meu! E agora eu vou usar você para ir para ir para o meu objetivo. Eu cansei de dar porrada em vocês. Você é meu! Ah, 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 ah. Ai, que da hora, velho. Montar no bicho com chifrão, ó, velho. Já pensou, mano? Vim outro bicho para cima de mim. Eu dou com o chifre no meio, mano. Entendo, ó. Mais missão secundária por aqui. Pessoal, é tudo missão que eu vou estar fazendo fora do vídeo, beleza? Eu vou fazer sim para me dar vantagens lá na frente no jogo. Acho que, de repente, pode ser interessante. Um tiranossauro rex, mano. Tem tiranossauro rex, mano. É um boss, velho. Tá louco que eu vou ficar para brigar com isso? Talvez uma hora eu faça isso em vídeo, tá ligado? Brigue com desse aí. Eu acho que vocês iam gostar. Se vocês quiserem que eu dê uma brigada com um bichão desse aí, bota nos comentários, mano. E aí, depois eu dou uma olhadinha nas localizações deles. Eu volto e dou uma matada. Dou aquela matada de leve. Mas o bicho é grande, hein, mano? Tá doido? Dá para ativar a fogueira? Eu acho que dá. Eu vou deixar você paradinho aqui um pouco. Vamos ativar a fogueirinha. Só para salvamento automático, né? A gente já pega, monta de novo e vamos embora, mano. Cara, que jogo lindo. Na boa, mano. Jogo maravilhoso, velho. Maravilhoso. Bom, vamos lá. 400 metros. A gente meio que está perto já. Tem mais gente ali, ó. Com missão secundária, obviamente. Eu estou botando meu bicho para correr e eu estou procurando até uma barra de estamina dele para ver se existe. Porque ele parece que perdeu velocidade. Olha, dá para eu... Nossa, dá para eu atirar enquanto eu estou montado, mano. Com um bicho desse aqui eu consigo lutar com qualquer um, na boa. Chegando aqui. 200 metros do objetivo. Eu vou parar o meu bichão aqui. E vou dar uma ativada na fogueira. E eu vou fazer um salvamento manual, que a gente está chegando a 30 minutos de vídeo já, né? Então vou dar aquele salvamento manual leve. E vou 200 metros para lá correndo, porque provavelmente... Provavelmente eu não ia conseguir passar com a cavalaria aqui. O que está acontecendo aqui? Eles são os grandes da passeio. Em algum lugar. E o Erend também. O outro forasteiro com quem eu falei na véspera da aprovação. Erend disse que ia me apresentar a irmã dele se eu visitasse Meridiana. Ela é a capitã da vanguarda. O que o rei sol não acaba com ele de uma vez... Entenderam, né? Se as coisas continuarem assim, eu farei... Nossa, se as coisas continuarem assim no mundo, minha amiga. O mundo está acabado em um mês. Só que não. Tomara que não. A luz do ataque recente. Estranhos só entram em Meridiana após serem revistados. Ataque recente? Do que você está falando? A morte da capitã Ersa e sua vanguarda, é claro. Emboscados pelos Garja da Sombra no Paço Vermelho. Ersa? Então a irmã de Erend morreu? Como você sabe o nome dele? Conheço, Erend. Chame-o. Preciso falar com ele. Duvido que Erend, o novo capitão da vanguarda, um homem de luto, perderá tempo com uma relis forasteira. Eloy! Está viva! Achei que estivesse morta. Com licença, com licença! Veio até Meridiana só pra me ver. Você andou bebendo? Ah, eu não. Um pouco. Então, está viva. Isso é... Devemos comemorar. Por minha conta. Precisamos conversar, a sós. E você precisa se recompor. Por ali. Então você aprova. É claro que aprovo. A partir de agora, ela pode ir e vir desta cidade quando quiser. Como quiser, senhor. Pronto. Sozinhos, como você pediu. O que queria me contar? Soube do ocorrido com a Ursa. Sinto muito. Sei que ela era especial pra você. Especial pra mim? Especial pro mundo inteiro. Ela sempre sabia o que fazer. Mandava em todo mundo. Me mantinha na linha. Agora eu devo ocupar o lugar dela. Mas aqui estou... Deixando todos na mão. Somente o tempo, Kura. Você achará seu chão. Não contanto que ando bebendo. E o que a sua irmã diria sobre isso? Eu sei. Tem razão. Eu deveria me valorizar mais. Ela dizia isso. Muita coisa aconteceu desde que nos falamos. A provação foi... Atacada por um grupo de assassinos. Poucos sobreviveram. Estávamos no vilarejo quando ouvimos as explosões. Nas montanhas. Alguns de seus valentes voltaram. Dizendo que a maioria deles tinha morrido. Eu nunca ouvi tamanho lamento de dor. Como o som que se ergueu do seu povo. Como sobreviveu? Como sobrevivi é menos importante do que como fui visada. Visada? O que quer dizer? Eles vieram atrás de mim. Por causa do Wohlin. Do que você está falando? Isso não faz sentido. Preciso achar o Wohlin. Preciso saber o que ele sabe. Mas... Ele é amigo. Não. É um traidor. Não sei quem são os assassinos ou o que eles querem. Mas sei que o Wohlin está trabalhando com eles. Mas... Eu... Isso... Não preciso que você entenda, Errand. Só preciso que me leve até ele. Ele não está. Ele foi procurar por sucata e relíquias. Dias atrás. Não sei onde foi. Tem algum lugar que ele frequenta. Lugares regulares. Uma casa. Aqui em Meridiana. Ok. Me leve lá. Preciso vasculhá-la. Tudo bem. Contanto que eu seja testemunha dessa busca. Preciso ver a casa do Wohlin. Agora. Ok. Ok. Vamos. Bom pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não deixem de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Seguir na Twitch TV. E nas redes sociais. Todos os links estão aí na descrição. Muito obrigado. Se você viu o vídeo até aqui. A gente vai continuar com essa missão. No próximo vídeo. Beleza? Valeu. Um abraço. E fui.